Entre memes, notícias, reviravoltas na política e algumas noites sem dormir. Podemos dizer que 2017 marcou a vida de todos nós, por isso você não pode perder a retrospectiva especial do Em Revista. Grandes nomes da comédia e do YouTube comentando os principais acontecimentos do ano, de uma forma muito bem humorada. É nesta quarta-feira, às 22h30. Obrigado.